Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, se querem ajudar esse canal, deixe o seu like, se inscreve nesse canal, faça um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas. Chave Pix para que você possa fazer qualquer contribuição e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos do Oswaldo Orquídeas. Meus amores, não deixem de comprar a mistura que eu faço de adubo. Os resultados são comprovados desde que eu comecei a fazer a mistura do adubo Rimitsu com pó Plim Plim e a palha de arroz carbonizada. Então eu tenho tido muitos resultados, tá bom? E agora nós vamos falar sobre arranjos. Logo, logo vai ter um videozinho eu mostrando o Bobonfilo Micolites num vaso de cerâmica, tá? Mas antes eu vou estar mostrando alguns detalhes de cultivo para vocês, tá? Então vamos lá. Essa muda de Bobonfilo Micolites está disponível, tem algumas à venda. E foi as plantas que eu usei para fazer os arranjos, tá? Então aqui é uma muda pequena, mas é uma planta que cresce rápido e tem uma beleza singular devido a ter essas flores bem grandes. Aqui eu tenho um outro Bobonfilo também, que é o Bobonfilo Luissander. Olha só, uma torceda muito bonita. É uma planta que eu posso plantá-la inteira como ela está, eu posso fazer cortes e fazer mudas. E eu vou dar dois exemplos para vocês. Os Bobonfilos, eles têm um crescimento muito vigoroso, gostam de calor, podem ser cultivadas em vários lugares do Brasil. E é nessa época de calor que eles começam a se manifestar com seus brotos e floração. Muitos deles nessa época. Aqui o cilindro feito de esfagre para de arroz carbonizada. Esse é o Bobonfilo Luissander também. Eu amarrei aqui recentemente. E já está enraizando, já está com raízes novas, já está adentrando dentro do cilindro. E já tem brotação floral aqui. Esses Bobonfilos, eles precisam de umidade. Então, cilindro é uma boa opção. Também no comentário fixado, vai estar o vídeo que eu ensino a fazer esse cilindro, que é muito fácil com tela de plástico. Aqui no caso, eu peguei a planta inteira do vaso, a torcerinha toda, e amarrei aqui. Nesse caso aqui, esses outros Bobonfilos, eu peguei esse daqui, é o Luissander também. Foi um pedaço, um corte, e fez o mesmo procedimento de plantio e também já está enraizando. Tem muito espaço para essa planta crescer aqui e se desenvolver. Francisco, e a base do vaso? Eu coloquei o cilindro aqui dentro, coloquei aquela brita mais grossa, só brita, e por cima aqui coloquei uma pequena camada de esfagno também, para que possa reter umidade para a planta. Então, vai fazer com que a planta, ela mantenha sua umidade e desenvolva bem. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante desse Bobonfilo odoratíssimo. Olha só, que coisa mais linda esse Bobonfilo. Alguns Bobonfilos têm um rizoma muito longo e esse crescimento bem desordenado. Então, ou você vai tirando cortes e amarrando aqui embaixo, ou você vai fazendo cortes e fazendo novos vasos, até mesmo para você vender ou trocar, ou você vai educando a planta com pedaços de arame. Eu posso pegar aqui essa parte, que está saindo muito para fora, trazer para cá e usar um ganchinho de arame, para que a planta continue enroscando nesse tipo de arranjo. Orquídeas, no geral, têm crescimentos lentos, mas o gênero Bobonfilo, especialmente o gênero asiático, são plantas que têm um crescimento um pouquinho mais acelerado. Não porque cresce rápido, mas é porque é uma planta que emite muitas frentes, muitas guias. Então, é uma planta que enche mais rapidamente. O crescimento deles também é só um pouquinho mais acelerado do que outras orquídeas. Enquanto Catleia solta aquele broto e é uma eternidade para chegar à formação total do pseudobubo, essas plantas de folhas e pseudobubos mais tenros se desenvolvem um pouco mais rápido. Mostra para vocês aqui esse Bobonfilo, Bobonfilo Jesse, que é um híbrido. Olha só, eu plantei nesse vasinho de barro. Na verdade, essa planta estava muito feia, muito doente. Eu tratei dela e plantei nesse vaso para fazer um arranjo. E olha só que delícia esse enraizamento e já vindo haste floral. Aproveitando, Bobonfilos, que são plantas que têm folhas ferras, e assim como os Phalaenops, são plantas que são muito propensas a ser atacadas por ácaros. Então, é de suma importância que você esteja aplicando algum tipo de defensivo para tratar as folhas das plantas, tá? Como são macias, assim como folhas de cataceto, os ácaros se multiplicam muito rápido, se alimentam dessas folhas, danificam elas, igual essa daqui, já está ficando amarela, a planta descarta e ela acaba ficando debilitada. Aqui eu vou aproveitar o vídeo e mostrar para vocês uma co-clientes amazônica. É uma planta muito peculiar, que tem afinidade com as orquídeas do gênero zigopétalo, colestênia, promênia. É uma planta que tem um vegetal sempre meio assim baixo, compacto, mas com flores enormes. Olha só que coisa mais maravilhosa. Essa planta, eu tenho mudas tanto dela, inclusive, essa plantinha aqui que está com botão, é irmã dessa, mas como eu dei um vazio maior para ela, ela acabou se desenvolvendo mais rápido e essa daqui já floresceu e está com botãozinho também. A galera que gosta de plantas que tem afinidade com o zigopétalo, eu tenho tanto a co-clientes amazônica como a pabicha modestio. São plantas que têm afinidade com o zigopétalo e plantas muito bonitas. Francisco, mas eu tenho dificuldade de cultivar zigopétalo nessas plantas. É só você seguir a dica do reservatório de água. Esse vazio aqui foi um presente da minha amiga Rita de Cassia, meu amor de São Paulo. Tinha outra orquídea aqui dentro, eu retirei, plantei em outro vaso e usei esse vaso que retém água aqui embaixo para o plantio dessa co-clientes amazônica. Então eu encho de brita aqui no fundo para que as raízes da orquídea não fiquem diretamente ligadas com a água e depois completo com substrato. Brita zero lavada, com casca de pinos, carvão e macadâmia e esfagno. Essas plantas gostam de umidade, então é importante que fique um pouquinho de água reservada. Ah, comprou a mudinha? Você pode plantar, comprar um vaso plástico em lojas de 1,99 e fazer... Que não seja furado embaixo, não pode ser furado embaixo e você fura um dedo acima, daqui para cima para que a água vaze dos lados e fique um pouco de água acumulada. Vou estar mostrando um vasinho que eu fiz isso, tá bom? Já já eu mostro para vocês. Bem, é isso. Mostrei tudo para vocês. Mostrei. Vamos lá que tem mais vídeo. Olá, meus amigos eocidófilos, tudo bem? Meus amores, esse é o Bubunfilo Mycolitzi. É um bubunfilo de flores grandes, as flores são bem exóticas e é uma planta que chama bastante atenção devido ao seu vegetal e o tamanho de suas flores. Ele se assemelha também ao Bubunfilo Grandifloro, que tem uma coloração marrom muito bonita e interessante também. Esse Bubunfilo está plantado nesse vaso de barro. Olha só que vaso mais interessante. Ele estava muito maior, só que eu vendi cortes dele, então ele ficou assim, nesse tamanho, poderia estar mais cheio. Mas é uma planta que cresce muito rápido, como eu sempre falo nos meus vídeos. Aqui tem umas 5 ou 6 flores desabrochadas e muitos botões ainda para abrir. E é uma planta de fácil cultivo. O fato de eu estar mostrando essa planta nesse tipo de vaso de barro é para mostrar para vocês como é interessante você fazer experiências decorativas com as suas plantas. Claro, proporcionando que a planta tenha um crescimento, um desenvolvimento e um cultivo agradável para a mesma. Então o vaso de barro bem furado, ele foi plantado na parte de cima com esfagno e palo de arroz carbonizada. Coloquei aqui no fundo cacos de telhas e brita e plantei a planta na parte superior. E ela agora vai tomando conta, vai abraçando, vai envolvendo esse vaso em forma de cone, de cilindro, quer dizer. E assim vai se desenvolvendo bem. Olha só que coisa mais maravilhosa esse tipo de arranjo de orquídea para que você possa copiar aí no seu cultivo. Então meus amores, sobre plantas que tem afinidade com zigopétalo, promênia, cocleantes. Essa planta aqui é uma cocleantes marginata. Eu venho aí do Jaime Andras, que ele trouxe essa mudinha da Colômbia. Ele mandou duas mudinhas para mim. A outra morreu, infelizmente não resistiu à viagem. E essa daqui ainda está verde e está viva. Como eu havia falado sobre vasinhos que você pode comprar em lojas de R$ 1,99. Você tem que comprar um vaso que não seja furado embaixo. Não pode ser furado embaixo, tem que ser tampadinho. E você fura um dedo para cima, para que fique a água acumulada. Essa água retida aqui no fundo vai favorecer a umidade da planta. Então é muito importante que você faça esse tipo de plantio. Plantas que tem afinidade com zigopétalo, colestênia, pafine... É pafine não, colestênia, colestênia, estênia... Essas plantas zigopétalo, híbridos de zigopétalo, zacacalis... Você pode fazer esse tipo de plantio. Lembrando que você tem que colocar brita no fundo, Para que a água fique só acumulada ali no meio da brita E não fique empoçada e fazendo com que a raiz fique direto ligada à água. Então a brita está ali para fazer esse divisor. Tá bom? Aqui a galera que quer adquirir bubonfilos, asiáticos ou híbridos, Tem várias mudas aqui que você já pode adquirir. E fazer o seu plantio no cilindro. Se quiser pode plantar em vaso também, mas tem que tirar desse substrato. Que esse substrato aqui dos orquidários de São Paulo que reproduzem não é bom. As plantas com vegetal fantástico, entendeu? E com flores muito bonitas e muito grandes. Tem mais vídeo! Eu já havia anunciado algumas catleias velutina à venda. Essa eu selecionei para mim por causa dessa cor bem concentrada. Olha só que catleia mais maravilhosa, meus amores. Até fiz já o replante dela usando um vaso de boca larga com brita, casca de pinos, macadâmia, carvão. E aqui atrás a minha mistura mágica para dar o resultado que eu tenho tido no cultivo das minhas plantas. Essa é a minha catleia paentere que eu mostrei nos vídeos passados e a galera foi a loucura. Então eu também replantei ela. Estava num vasinho bem pequeno. Num vasão plástico. Furei nas laterais. Sempre faço os furos com o mesmo tipo de plantio e usando adubo. O meu adubo dendróbio, a minha bracicatleia gotoiana, que é a catleia varneri, com brasileira tenebrosa. A planta também já está assim, já não cabe mais nesse vaso e o adubo faz toda a diferença. Aqui a minha catleia interglossa que ainda vai desabrochar. Olha só, já está saindo para fora do vaso. Novamente vou precisar fazer um replante porque realmente a planta, as minhas plantas se desenvolvem muito bem por causa do adubo. E para finalizar, a minha epicatleia Vulcano Trick, maravilhosa. Toda hora eu tenho que fazer o replante dessa planta e usando o meu adubo. Olha como enche rápido de folhas. O crescimento é muito, muito bom devido especialmente a um plantio adequado e o uso do adubo. E aqui todas as minhas plantas. Essas quises eu não consegui vender, foram duas mudas que sobraram. Já plantei também vaso de sibídio para ficar fácil até mesmo uma futura venda, um comércio. E olha só, minhas plantas todas muito saudáveis e todas sendo plantadas nesse sistema onde eu uso a brita zero lavada. Eu uso o substrato, olha só, essa Bracicatleia delicata, estava no vazio também pequeno. Já replantei já. Muita gente pergunta, Francisco, eu posso fazer o replante das minhas orquídeas com flor? Claro que pode. Se ela for uma planta grande, com mais de 5, 6 pseudobubos e você não abalar muito as raízes dela, você pode fazer o replante e já favorecer o seu desenvolvimento. As minhas catleias, aqui tem algumas catleias estrangeiras, algumas catleias varnere, híbridas, pastoral inocense e assim vai. Todas recebem um adubo e ficam com esse aspecto fantástico, saudável e muito florífero. Vejam só, como as plantas estão bem nesse sistema de cultivo. Falando em arranjo, meus amores, esse é o toquinho deusvando de forma ampliada, gigante, está vendo? E eu fiz uma basezinha de cimento com vaso de sibídio. Todas essas plantinhas aqui são catleias forbeses, alissofronites breve pedenculata, o híbrido de catleia nubilior com chomburgião do lata, ali também. Olha só que maravilha o enraizamento e o crescimento dessas plantinhas nesse tipo de plantio. Então, eu estava com muitos síndoles dos cruzamentos que eu fiz e resolvi fazer arranjos. E também você pode plantar plantas adultas, fazer plantio de catleia nubilior, catleia valquiriana, sofronites, catleia forbeses e vai ficar com porte vegetal mais alto. Mas eu já estou gostando do resultado do emaranhado de plantas, certo? E fica muito interessante. À medida que o tempo passa, as plantas vão crescendo, tomando conta do arranjo. E quando floresce, te dá um aspecto bem agradável, bem gostoso de se ver. Esses dias todos eu estou fazendo replante de vários bebês meus, certo? Isso daqui é Brasilelia crispa com Adrolelia daiana. Foi um cruzamento de um colega lá do Rio de Janeiro, que ele fez para mim, mandou a semente. Olha só como já está o tamanho das mudinhas. E essas plantinhas bifolhadas é cruzamentos de catleia chileriana com granulosa, vezes catleia chileriana, vezes aclande. Então, são duas vezes chileriana, uma vez aclande e uma vez granulosa. E olha só que bonitas que estão os vegetais. Estavam na bandeja, num potinho pequeno. E aqui, a minha mistura mágica. Isso daqui é que tem me dado muito resultado no desenvolvimento e crescimento das minhas plantas. São catleias trianes, ceruleias flâmias. Que olha só como já estão desenvolvidas. Nossa, eu preciso fazer o replante dessas plantas com uma certa urgência. Porque se plantar num vazio maior com um substrato e um adubo, elas vão dar um amp no seu crescimento. E vão florescer, claro. Então, meus amores, essa é a minha mistura, que é o adubo Rimitz, com a palha de arroz carbonizada e o poplin-plin. A palha de arroz carbonizada, ela proporciona o arejamento das partículas do adubo. E o poplin-plin acrescenta várias propriedades minerais para ajudar no desenvolvimento das suas plantas. Então, é um adubo completo. Amados, essa é a maravilhosa Galeandra Schunk. É uma Galeandra fantástica, que tem uma variação cromática muito interessante. Sempre mantendo pétalas e sépulas marrons, verdes claras, mais marrom mais clara. E um labelo com a coloração para o vinho. Esse exemplar é maravilhoso, que tem um labelo bem escuro. Já usei essa planta no cruzamento com outras plantas, especialmente fazendo híbridos com cataceto. E agora eu vou fazer um selfie nela e também vou usá-la no cruzamento com outras orquídeas. No caso, cataceto, sicnox, plantas que têm afinidade com o gênero. Essa é a maravilhosa Braçávola Ceboleta. É uma planta oriunda da Bahia. É uma planta que possui um vegetal pequeno. Então, é uma planta fácil de identificar. Ou seja, você não vai ficar confundindo. Ah, será que é Braçávola Tuberculata? Será que é Braçávola Perrine? Você não vai ter esse problema. Braçávola Ceboleta era também conhecida como Braçávola Revoluta. Essa planta originou o híbrido Braçávola Helena de Vasconcelos, que foi uma homenagem que eu fiz à minha mãe, entre ela e a Braçávola Anodosa, que é uma Braçávola estrangeira. É uma Braçávola que não produz muitas flores, sempre duas, no máximo três flores por púrpice do bobo. É uma planta de crescimento desordenado e forma essas torceiras maravilhosas. No mercado, todas as pessoas praticamente que vendem essa Braçávola espécie, é porque eu enviei cápsulas de sementes. E estou ainda usando ela para fazer novos híbridos, porque realmente é uma planta fantástica. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, essa é uma floração feminina de Cataceto fimbriato. Uma floração muito rica, muito frondosa, muito saudável. É interessante perceber que no reino vegetal existem plantas, como os Cataceto, que podem produzir flores masculinas e flores femininas separadamente. Nesse caso, o Cataceto fimbriato é um Cataceto muito comum nas coleções. É uma planta que tem amplas dispersão na natureza, ou seja, essa espécie é encontrada em várias localidades do Brasil. E é uma planta muito variável em suas florações, de acordo com a sua região. Planta muito bonita, essa daqui já vai ser preparada para receber políneas e gerar sementes. Especialmente de híbridos, já que Cataceto fimbriato é uma espécie bem comum nas coleções e raramente é reproduzida. Eu devo cruzá-la com o Cataceto fimbriato também, que veio da minha amiga Anísia Eudoro. Um Cataceto fantástico, com a floração belíssima. E eu vou cruzar com essa espécie aqui, que é da região de Minas Gerais. E eu vou cruzar com essa espécie aqui.